Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, venerável Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final. Mais um convite à oração antes do nosso descanso. O amor é chamado também fonte de água viva. O nosso Redentor disse à mulher samaritana, Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. O amor é, pois, uma água que mata a sede. Aquele que ama a Deus sinceramente, não busca nem deseja coisa alguma fora de Deus, porque em Deus se acha todos os bens. Assim, contente com possuir a Deus, repete sempre na alegria de seu coração. Meu Deus e meu tudo. Ó, meu Deus, vós sois o meu único bem. Mas Deus queixa-se de tantas almas que vão mendigar junto das criaturas alguns miseráveis e curtos prazeres e o abandonam, bem infinito e fonte de todas as alegrias. Eles me abandonaram a mim que sua fonte de água viva e cavaram para si cisternas que não podem reter a água. Aí está, porque o Senhor nos ama e deseja ver-nos contentes. Nos clama a todos, se alguém tem sede, venha até a mim. Quem deseja a verdadeira felicidade vem a mim e eu lhe darei o Espírito Santo que o fará feliz nesta vida e na outra. Sentirá correr de seu peito rios de água viva, como anunciaram os profetas. A chave que abre os canais desta água desejável é a oração, pela qual obtemos todos os bens em virtude da divina promessa. Pedis e recebereis. Somos cegos, pobres e fracos, mas a oração nos consegue a luz, a riqueza e a força da graça. Com a oração, só podemos tudo, dizia São Teodoreto. Aquele que ora, recebe tudo o que deseja. Deus quer dar-nos suas graças, mas quer que a peçamos. Meditações sobre o Espírito Santo de Santo Afonso Maria de Ligório. Meditemos e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.